Deus pode tudo. Quando o sonho se desfaz, Deus reconstrói. Quando se acabam as forças, Deus renova. Quando é impossível conter as lágrimas, Deus dá alegria. Quando não há mais amor, Deus o faz nascer. Quando a mal de cal é certa, Deus transforma em bênção. Quando parecer ser o final, Deus dá um novo começo. Quando a aflição quer persistir, Deus nos envolve com a paz. Quando a doença assola, Deus é quem cura. Quando o impossível se levanta, Deus o torna possível. Quando faltam as palavras, Deus sabe o que queremos dizer. Quando tudo parece se fechar, Deus abre uma nova porta. Quando você diz, não vou conseguir, Deus diz, não temas, pois estou contigo. Se gostou do nosso canal deixem seu like, comentários e ativem o sininho para receber todos os dias novas mensagens e orações. Obrigado!